Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 13 de abril de 2023. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O mutirão Cidade Limpa estará no bairro Shopping Park a partir deste sábado. Unidades de saúde recebem visita de equipe de Vitória. E ainda, a prefeitura abre chamamento público para distribuir sementes de feijão a pequenos e médios produtores rurais. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! O mutirão Cidade Limpa tem novo endereço neste sábado, dia 15. Após passar mais de uma semana na região do Grande São Jorge, a força-tarefa da Prefeitura de Uberlândia vai levar para o bairro Shopping Park o reforço nos serviços de limpeza, benfeitorias e combate a focos de criadouros do mosquito transmissor da dengue. A mobilização começa às 7h30 da manhã com equipes do Programa Municipal de Controle de Doenças transmitidas pelo AETS, cata-treco, coleta seletiva e de lixo, patrulhamento, fumacê, retirada de entulho, hidrojateamento de vias, tapa-buraco, roçagem, capina, entre outros. Cerca de 100 servidores e grandes maquinários serão disponibilizados para ajudar no trabalho em prol da saúde da população. A força-tarefa conta com as secretarias municipais de obras, trânsito e transportes, serviços urbanos, saúde e o Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. Para a melhor eficiência no mutirão Cidade Limpa, a Prefeitura orienta que neste dia 15 de abril, os moradores do bairro Shopping Park retirem dos imóveis objetos pesados que não desejam mais, como colchões, sofás, fogões e armários velhos ou invalidados, bem como entulhos e pneus, e coloquem na calçada para que o caminhão cata-treco e outros caminhões possam passar e recolher. Os itens serão destinados de forma correta pelo município. Unidades de saúde recebem visita de equipe da capital do Espírito Santo. O trabalho da Prefeitura de Uberlândia dentro da atenção primária em saúde é considerado referência para todo o país. Tanto que a cidade foi escolhida pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde para ser um centro colaborador de boas práticas nesse setor. Devido à qualidade dos serviços prestados à população, a Secretaria Municipal de Saúde está recebendo nesta semana a visita de representantes da Secretaria Municipal de Vitória, no Espírito Santo. A chegada ocorreu na última terça-feira, tendo a Unidade de Atendimento Integrado do São Jorge como ponto de partida. A visita termina hoje com a reunião e visita ao Centro Vida. Durante os três dias, os representantes de Vitória também conheceram, ou estão conhecendo, o Hospital Municipal e a Rede Materna Infantil e a Unidade Laboratório Santa Luzia. O objeto da visita é conhecer os bons exemplos em administração, gestão da saúde e melhorias no acesso da comunidade à atenção primária adotados pela gestão da Prefeitura de Uberlândia. A Prefeitura abre chamamento público para distribuir sementes de feijão a pequenos e médios produtores rurais. Em mais uma ação de apoio aos pequenos e médios produtores rurais, a Prefeitura de Uberlândia abriu chamamento público para distribuição de sementes de feijão. Por meio de parceria entre a Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação e a EMATER, a previsão é entregar gratuitamente 214 sacos de feijão carioca. O cadastro dos interessados deve ser feito até às 16 horas do dia 25 de abril. Para se habilitar, o produtor rural deve enviar as cópias do RG e CPF para o e-mail A classificação será por ordem cronológica. Com a iniciativa, será distribuído um saco de semente de feijão carioca de 10 quilos para cada produtor habilitado até o dia 25 de abril. O mutirão da Cidade Limpa está chegando aqui no bairro Shopping Park. Uma superação de limpeza para eliminar focos de mosquito da dengue e deixar o bairro bem cuidado, bonito e deixar todo mundo saudável. Arrume a sacola de lixo, coloque os trecos que você precisa descartar e deixe na porta de casa, que a Prefeitura irá recolher todos. E mais, os agentes comunitários de saúde vão bater a sua porta. Abra e ajude a eliminar as concentrações dos mosquitos dentro da sua moradia. É neste final de semana. Faça a sua parte. Prefeitura de Uberlândia. Chino de notícias. A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, está com a campanha educativa no Terminal Rodoviário Castelo Branco. Em parceria com o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais, o DRMG, e a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o PROCON Uberlândia atende o público que passa pelo terminal entre meio-dia e cinco da tarde, por meio do PROCON Móvel. A ação envolve distribuição de cartilhas informativas e orientação nos ônibus do transporte intermunicipal e interestadual. Como parte das ações da Prefeitura de Uberlândia no mutirão Cidade Limpa, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social promoveu ontem uma roda de conversa junto aos frequentadores do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS São Jorge. Além de levar informações e orientações sobre o combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças, a tarde interativa possibilitou a abordagem de outros temas importantes para a população, como o aplicativo Salve Maria. Chino de notícias E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Fica por aqui. Fica por aqui! Fica por aqui!